Olha, destaque no site do Jornal Bom Dia, bombeiros realizam parto aqui em Erechim. Olha, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Erechim realizaram parto durante um atendimento de emergência neste sábado aqui na cidade. De acordo com a corporação, a equipe recebeu o chamado envolvendo uma ocorrência pré-hospitalar aí de uma gestante e deslocou até uma residência no bairro Progresso. No local, socorristas constataram que a mulher já estava em trabalho de parto e adotaram o procedimento necessário realizando o parto. Após o nascimento, a mãe e seu filho foram encaminhados para atendimento médico no hospital.